Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra. Galera, é o seguinte, estou com uma ideia aqui, vamos ver se ainda funciona essa estratégia aqui, que vai ajudar muito vocês aí que querem economizar e ar mais aí no bunker, tá? E conseguir abrir aqueles caixotes lá que vem em sete, tá galera? Então é o seguinte, vou fazer um esqueminha aqui rapidão, mas antes galera, gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição e a marcação do sininho. O like galera é muito importante para levantar o vídeo, beleza? Já postei três vídeos hoje, na verdade dois vídeos hoje, se você ainda assistiu, dá um pulo aí para assistir galera, dá um pulo para assistir aí. Mas vamos lá, vamos destruir essa torreta aqui logo galera, vamos destruir essa torreta aqui e depois a gente parte para o outro esqueminha ali, valeu galera? Porque essa torreta aqui, ela está pegando do outro lado lá e se a gente der mole aí, se esquecer, já era cara, já era mesmo. Então vamos lá galera, vamos lá, vamos ver se funciona aqui a estratégia aqui, top, é! Vamos ver hein galera, vamos ver se essas atualizações aí não mudou de esquema aí, então a gente vai ver qual é. A gente vai matar todos os frenéticos que tem aqui, na verdade vou matar um e vou tentar matar o outro lá. Por quê galera? Vocês tem os frenéticos trancados na gaiola lá, você pode ir matando ele aos poucos, tá galera? Aos poucos, se funcionar, entendeu? Porque há um tempo atrás estava funcionando, se eu não me engano até as duas últimas passadas que eu fui, funcionou cara. Entendeu? Só que eu não gravei né cara, eu não gravei porque estava sempre trazendo vídeo de bunker aí e estava ficando meio enjoado a galera. Mas vamos lá galera, vamos lá que aqui vai dar certo aqui ó, torreta sempre com arco e flecha galera, não dá mole, não gasta arma de fogo na torreta tá galera? Então o arco e o flecha é muito simples de fazer cara, muito mesmo. Então vamos lá, tirei 10 agora malandro, 8, olha isso. Errei galera, errei. Quando tu demora muito tu erra né? Vamos ver agora, 4, tiramos 10, 4 aí. Destruímos ela, destruímos, beleza. Então vamos lá galera, gastei quase a nossa, nosso arco e flecha tudo. Beleza, vambora que o Cusa passou aí direto ali, beleza, show de bola. Vamos no miudinho aqui galera, entendeu? Se funcionar, vamos bater 2 mil likes nesse vídeo, beleza galera? Ali já está morto ali ó, aquele grandão ali você pode esperar para trazer ele, entendeu? Vamos lá, ó o frenético aqui galera ó. Já peguei, já estou trazendo ele para cá ó, quer ver? Já está vindo, beleza, vamos lá, vamos trazer ele para o esconderijo magal aqui galera. Vamos ver se dá para acertar ele daqui ó, vamos ver. E aí, vai atrás lá, não dá para acertar daqui não ó. Ih, dá sim galera. Viu? Top demais galera, top demais. Vamos ver onde ele está aí, porque ele é meio lento né galera, ele é meio lento. Ele parou, tá vendo? Então, você tem que ficar ligeiro aí. Não pode deixar ele parar tá galera? Está vindo aqui na maciota aqui. Vamos vendo no mapa aqui, valeu? Beleza, beleza. Vamos ver se vai funcionar mesmo aqui ó. O gajo passou aqui, vamos ver se ele vai vir ou se ele vai parar ali. Ele está vindo galera, ele está vindo ali. Show de bola. Quando ele cruzar aquele X ali ó galera. Eu já vou vir para cá tá galera? Já vou vir para cá, vamos ver se ele vai travar ali. Travou ó. Ó galera ó. Quando ele chegar ali na porta ali ó. Agora travou ali, vamos ver se a gente acerta ele daqui galera ó. Show. Aí daqui galera, vocês só ficam aqui ó. Matando ele de boa ó. Tranquilão ó. Ih moleque, muito fácil tá galera? Muito fácil mesmo. Beleza. Dá até para deixar ele vir mais para cá tá galera? Mas como ele já parou dali, a gente já está acertando ele ali. Entendeu? Essa dica aqui é um bug que eles não corrigiram ainda, entendeu? Eu considero um bug né cara? Porque o bicho porra fica parado ali a gente só aplicando nele. Beleza ó. Vamos ver o quanto a gente consegue arrancar o máximo. Ó 16 da arma quebrou. Pega outra aí ó galera. Se você quiser dar um tiro de 12 nele aqui também ó. Quer ver ó. Tem gente que usa aquela. Pode ser aquela arma provisória. Ah não, não. A 12 não dá galera. A 12 não dá que tá longe. Teria que ser uma arma que alcança aquela parada ali. Beleza? Vamos ver se a... Se essa daqui alcança galera. Vamos ver. Alcança. Tá vendo ó. Ó. Só no Cucurucu. Mas não vai gastar arma de fogo né galera. A gente vem para cá para quê? Para gastar o nosso arco e flecha nele ali ó. Beleza? Vamos matando ele de bobeira ali ó. Tranquilão. Então depois a gente vai chamar outro zumbi. O que tem lá que eu tô com uma outra ideia aqui também. Vamos lá. Errei galera. Errei. Porque eu fiquei falando demais né. Ó. Muito fácil. Dá para você trazer todos de uma vez. Tá galera. Você pode trazer todos de uma vez para cá. Mas tem que ser rápido. Tem que ser ligeiro. Beleza? E tu fica com eles enfileirados ali. Só matando galera. Só matando o... O gigante frenético. Vou mostrar os pontos para vocês aqui. Onde tem o gigante que dá para você... Segurar ele de bobeira aí. Tranquilamente. Tá galera. Mais uma vez. Destrói ele. Beleza? Show. Caiu ali ó. Caiu. Beleza. Show. O gás passou. Vamos lá. Tem que tomar cuidado com esse gás aqui ó galera. Mas é de boa ó. Vamos levando aqui no miudinho. Aqui no disciplina aqui ó. Ó. Dá para contar ó. Um frenético. Ó. Dois. Que aqui tem outro. Dois frenéticos. Aqui ó. Quatro. Cinco frenéticos. Tudo que dá para você rematar é assim. De boa aqui embaixo. Tá? Cinco. A próxima invasão eu vou fazer desse jeito. Tá galera? A próxima invasão eu vou fazer desse jeito. Cinco. Se eu não me engano esse aqui também dá ó. Dá para fazer. Seis. Aí tem esse aqui. Sete. Tem esse aqui ó. Oito. Beleza? Tem esse oito aqui ó. Que eu vou tirar ele aqui. Vou fazer de novo junto com vocês aqui. Vocês verem que funciona com todos. Oito frenéticos. Vamos lá galera. Vamos lá ó. Tem mais um frenético aqui ó. 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 Oito. Quer ver? Opa. Entrei errado aqui. Onde tem os frenéticos que você que nunca veio aqui ó. Vou mostrar para vocês onde tem os frenéticos aqui. Que dá para vocês fazerem. Ó. Nove frenéticos. Vamos passar por aqui galera. Opa. Perdi vida. Nove ó. Dez frenéticos galera. Dez frenéticos aqui. De boa. Que dá para vocês fazerem. A parada com arco e flecha aqui. Que é tranquilo. Tá galera. Para vocês poderem. Economizar a arma o máximo que vocês puderem. Tá galera. Vamos passar por aqui. Eu já vou chamar aquele otário lá. Beleza? Vou chamar ele. Beleza. Show. Cadê? Vambora. Isso aí. Vou chamar ele ali. Vou matar ele. Lá naquele miudinho lá também de novo. E vamos que vamos galera. Vamos que vamos que. Toma. Ó. Toma. Dá para vocês irem matando assim. Tá galera. Ó. Na boa. Na disciplina aí ó. Ó. Até chegar lá galera. Até chegar lá. A gente vai largando um aço nele aí. Beleza? Ó. Vamos lá. A gente vai indo no miudinho. No sapatinho. Como é muito fácil cara. Vocês destruírem o bunker cara. Vocês acham que o bunker é coisa de outro mundo. Não é. Não é. Não é. É muito simples. Tá galera. Muito simples mesmo. Estou arrancando de 12 em 12. Como eu estou fazendo com ele. Ó. 16 agora. De novo 16. Olha a facilidade que ia matar esses frenéticos cara. Muito. É o zumbi mais fácil de matar aqui galera. Entendeu? Essa é a estratégia. Vocês vêm pra cá. Beleza. E vai estar andando. Vocês vêm no miudinho aqui. No sapatinho. Show de bola. Vamos lá galera. Sapeca ele. Hehehe. Moleque. Ele não chega nem perto galera. Não chega nem perto. Show. Vai chegar ali no macetinho do bugzinho ali galera. Ih. É só alegria tá. Só alegria. Toma seu atrevido. Vai chegar lá galera. Eu vou matar ele com. Com a nossa metraca né. Porque o arco vai acabar. Acredito eu que vai acabar tá. Vamos passar aqui ó galera. Olha eu dando mole pra cojar aqui aí. Viu? Hehehe. Hehehe. Uma flecha ali né galera. Errei a flecha ali. Mas vamos lá. Ó galera. A tique é muito top. O bug ainda funciona. Beleza. Vamos ver aqui ó. Vamos ver se dá pra trazer ele mais pra cá. Beleza. Show de bola. Olha isso ó. Tô. Tau. Acabou. O que eu vou fazer aqui ó. Vamos meter a nossa. Meia cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Deixa eu fazer uma. Vamos fazer uma parada aqui galera. Fazer uma parada aqui. Eu tô pensando na parada aqui. Vamos ver se vai funcionar. Aí no outro. No outro vídeo eu pego e faço. Ele tá ali ó. Ele tá ali. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. 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 Voadão aqui galera. Hehehe. Vamos fazer uma paradinha aqui. Que eu tive uma ideiazinha aqui. Vamos ver se a gente pegar ele por trás aí galera. Funciona a parada. Beleza. Agora eu vou fazer um vídeo com mais. Tranquilidade aí pra vocês aí. Beleza. Pelo menos com frenético. Vambora porra. Corre aí merda. Vou dando a travada aí ó. Vamos lá. Vamos lá. A gente não pode tomar a porrada dele né galera. Tem que ficar esperto aí. Cadê o racha cuca aqui. Vamos botar esse aqui ó. Esse aqui. Que já tá fedido já. Já tá fudido mesmo. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue pegar. Dando a volta no quarteirão todo a gente consegue pegar ele por trás. Tá galera. Ficar atento no mapa aí pra gente não dar mole. E não morrer de bobeira. É quase como eu morri ali na. Na parada do gás ali que eu esqueci né. Vamos lá. Vamos lá galera. Aí. Porra. Mas vamos gastar aqui uma paradinha aqui de boa. Vamos lá. Cadê ele galera. Ih rapaz. Já tá de frente pra cá ó. O que eu queria fazer não dá pra fazer não galera. O que eu queria fazer não dá pra fazer. Vamos colocar nossa arma aqui de boa aqui. Beleza. Vamos matar logo ele aqui galera. Show. Matamos ele galera. Matamos ele. Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá. Beleza. Vamos dar uma paradinha aqui ó. Que eu vou lá em cima lá pro primeiro andar. Vou guardar minhas paradas todinha. Que a gente vai descer arrebentando tudo galera. Galera. Vocês viram com a dica. A estratégia continua. Então você consegue matar os 10. Presta atenção. Consegue matar os 10 frenéticos. Ali naquela parada ali. Beleza galera. Consegue. E o meu próximo vídeo. Eu não vou matar frenético com arma de fogo ou nada. Vai ser só com aquilo ali tá galera. Eu vou deixar eles por último. Vou limpar o bunker. O bunker vai zerar. Acho que hoje zerar o meu bunker. Vou limpar o bunker. E depois vou vir matando todos eles. Vou tentar atrair todos de uma vez. Se não der pra atrair todos. Eu vou atrair nos poucos. Tá galera. Então eu vou guardar minhas paradas todas aqui. Aí eu vou descer sinistro galera. Vou descer sinistro aqui. Que nós limpamos tudo né. Vamos lá. Vamos lá. Essa parada aqui eu não quero. Beleza. Show. Cadê galera. Joga pra lá. Kit médico. Se tiver roupa naquelas paradas lá. A gente pega as roupas. Beleza. Show. Joga pra cá garoto. Joga pra cá. A gente vai comer as duas paradinhas dessa daqui. Vai ficar top. Opa. Beleza. Show. Galera. É o seguinte. Galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui que tá um pouquinho grande. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado da estratégia aí que ainda funciona. Eu já trouxe uma vez essa dica aí. E eu espero que vocês tenham entendido. Tenham gostado da ideia. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.